Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é a Força de Berrer com vocês, né? Estamos voltando novamente com mais um vídeo para o canal, estamos trazendo agora para vocês aí novidade Show de bola aí para o canal, lembrando que a gente sempre está trazendo uma novidade legal para vocês aí Quando a gente traz os vídeos, estamos aí com o Lars Mobile Para quem não acreditava que o Lars Mobile é vir aí para o PC, está aí a prova que virá, né? Não sabemos a data exatamente aí quando vai ser O pessoal está fazendo, está falando muita especulação aí de semana que vem O pessoal está falando que não vai ser esse mês ainda, vai ser só no mês de junho Não sabemos, ninguém tem essa informação correta ainda Eu acabei mandando um e-mail lá para a IGG para estar perguntando Porque falei que eu tenho canal e precisava estar sabendo uma data para estar passando para o pessoal Não que a gente queira, né? Também, as empresas aí normalmente de games não querem que você divulgue antes do jogo, antes do lançamento Então vamos ver o que eles vão responder Dependendo do que eles falarem, se puder também passar essa informação para frente A gente vai estar passando Caso eles falem, não, a gente não quer Eles cabem falando para a gente uma data, mas eles não quiserem que a gente informe A gente não pode informar Então a gente vai estar trazendo para vocês todas as novidades a respeito disso Durante esse mês, afinal, aqui no mês, a gente está aí no começo do mês de maio Então a gente está no dia 10, já está até meio perdido nas datas Aqui está meio enrolado, fazendo um monte de coisa aí Então a gente acaba meio que se perdendo na data Então pessoal, a gente vai estar trazendo todas as informações para vocês A respeito do Lors Mobile O pessoal está falando que vai poder aí sincronizar a conta, né, do celular com o PC Eu não sei como vai ser esse funcionamento também A gente não tem informações corretas para o pessoal estar passando para vocês Porque isso daí é muita especulação de fórmula Muita especulação aí do pessoal gamer que está falando sobre isso Então a gente vai mostrar para vocês aqui o começo do vídeo Que é o que também é oficial do celular Quando você começa a jogar, né Através do emulador também você começa a jogar Você tem a mesma imagem, a mesma coisa A gente joga aí através do Bruce Takes, né Do emulador Bruce Takes Mas o recomendado é para o pessoal que tem um computador um pouco mais fraco Ou fraco mesmo Muitos computadores não vão rodar o jogo Que fique muito bem claro isso, né O emulador, porque o emulador A maioria dos emuladores pesam no PC Ainda mais emuladores de celular Eles pesam muito mais do que emuladores de consoles Então a gente está aí trazendo para vocês hoje Um pouquinho das informações aí do Lords Mobile Peço desculpa aí do som que passou de fundo O pessoal acabou passando aí, né Com o som de fundo aí Tem uns caras que quer escutar um pouquinho a mais, né Alto do que as pessoas normais Então isso aí eu vou mostrar um pouquinho o vídeo para vocês Vou deixar rodando aqui sem o som Não posso estar colocando o som para vocês Por causa aí também de direitos autorais E vocês ficam aí com as imagens Se vocês entraram, eu estou deixando o link para vocês aí na descrição Desse vídeo, né O link aí para Steam Para vocês estarem conferindo mais de perto aí O funcionamento, né Algumas informações a respeito desse jogo Eu, na minha opinião, é um jogo bem legal Porque eu estou jogando ele faz um tempo também aqui no emulador Eu gostei muito do sistema, né Em si, do jogo, né Esse jogo, ele é considerado um RPG, um MMO Mas também é um jogo muito de estratégia Você tem que usar estratégias Para estar podendo aí derrotar seus inimigos Estar também bolando como você vai estar melhorando O seu poder E também a sua experiência dentro do jogo Qual personagem você vai estar upando primeiro, né Qual é o seu herói que você vai estar upando primeiro As colocações, os heróis O funcionamento As estratégias nas batalhas, né Quando você vai estar enfrentando um inimigo Fora, atacando um castelo Conforme o que você vai estar usando na frente Se é infantaria, se é cavalaria Se é arqueiro Então tem que ter toda uma estrutura E também toda uma estratégia Apesar do pessoal falar que é de guerra Esse jogo, esse jogo, para mim Eu considero ele mais estratégia Porque sem estratégia você não consegue fazer nada Então é isso daí Algumas imagens E as ilustrações aí do jogo, né Que são animações, logicamente Que dentro do jogo Você não vai ver essas animações Você vai ver ali Algumas animações Mas não são animações como essas Mostradas na imagem Aí é mais uma demonstração mesmo Do jogo para você ver O sistema de funcionamento Né Mas é um Na verdade é um arte Que é feito nessas imagens Para você estar Pegando o gosto, né Pelo jogo E vendo como é o funcionamento No sistema de batalhas É um castelo contra o outro Que você vai estar Mandando suas tropas Para atacar o castelo E dependendo da força Do outro castelo Você pode ganhar Ou não Vai depender também Da estrutura da muralha Apesar do pessoal falar Que não precisa de muralha Precisa sim De PV de muralha Né Você precisa ter uma muralha ali Aqui na Steam Ele é considerado jogo estratégia RPG multijogador São mais de 250 milhões De jogadores Pessoal No mundo todo Né O que reina aqui dentro Os que mais mandam dentro Do jogo São os chineses Né Aí seguidos Não sei se eu vou falar certo Seguidos dos russos E depois Em brasileiros O brasileiro também Está muito forte Nesse segmento de jogo Tem muitos brasileiros Aí bom Como o canal do Morese O canal do Big Soneca Os que eu mais conheço Que eu mais assisto A gente acabou ainda pegando O gosto aí De jogar esse jogo Através desses dois canais São os canais aí Que a gente indica para vocês Vou estar deixando o link Na descrição dos dois canais Também que eu assisto Para vocês Pessoal que tem mais experiência Que começou a jogar o jogo Lá atrás Que é o Morese E o Big Soneca O Big Soneca Falei o nome errado E A gente vai estar deixando Um link para vocês aí Na descrição também Aqui multijogador online MMO Multijogador entre plataformas E compras em aplicativo Então pessoal As compras O jogo em si Ele vai ser gratuito Aqui nesse Segundo informações De alguns preços E segundo A própria Steam E segundo também O fórum da IGG Falando que vai ser O jogo gratuito Que vai ser como no celular Você vai ter aí As microtransações Que são As vendas internas Dentro do jogo Como Não vai ser igual A PreStore Você vai ter a opção De comprar Lá na PreStore O Gift Card Para celular Para você comprar No celular E aqui dentro Da Steam Você tem a opção Também De estar comprando Um cartão De jogo Que você vai estar Colocando dinheiro Dentro desse cartão Dentro da Steam Dentro do Que nem sou um cartão virtual E você vai estar Podendo comprar também Já fiz isso aqui Para comprar alguns itens Dentro da Steam Então vou falar aqui Um pouquinho Um pouquinho Para vocês Das configurações mínimas Do jogo E das máximas configurações Isso ainda também Está em fase de teste Então conforme O pessoal vai fazendo Os testes A gente vai sabendo E vai melhorando Aqui também A informação Para a gente E a gente vai estar Passando para vocês Aí no canal Requisitos mínimos Windows 7 Service Pack 1 Intel Core i3 Equivalente Pode ser um AMD Memória No mínimo 2 GB Para que eu divido 128 MB Se você tiver aí Um gráfico integrado Dependendo do gráfico AMD APU E também APU da Intel Acho que é a partir De uns 610 Ou até um pouquinho Os mais antigos Capazes de rodarem Então temos aí Também ali Versão de RX10 Armazenamento O tamanho do jogo Em si 1024 1 GB De armazenamento E outras observações Tem que ter Conexão Com a internet Ali os recomendados Os requisitos Recomendados São o Windows 10 O Intel Core i5 4 GB de RAM E uma placa De vídeo De 512 DirectX 10 Com as compatibilidades 2 GB De espaço Em disco E também Conexão Com a internet Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado A nossa informação Quem gostou Deixa o like Quem não gostou Deixa o dislike Temos aqui As trocas de reinos Os heróis poderosos Joga o mundo aberto Encontre amigos Bastante amigos Você consegue Nesse jogo E também Bastante inimigos Tem bastante gente Que está afim De estragar o seu jogo Mas Faz parte Desse mundo Dos games E a gente Está aí sempre Enfrentando Interperes Tanto dentro do Youtube Como em outros lugares A gente agradece A todos Esperamos que vocês Gostem Continuem nos apoiando Continuem Assistindo o nosso canal Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Ativar o sininho Compartilhar Nas redes sociais E tamo junto Valeu O que falou Foi Força Ele veio com vocês Novamente Muito obrigado Fui